Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Será que tá lavado esse limão? Vou dar uma passada aqui, ó Na brusa que não há de ser nada, querida Nós não vamos lembrar a casca Vamos cortar ele no meio aqui E vamos espremer, fubá? Esprema de longe, senão vai pulando os seus olhos Você vai sair pulando que nem uma caipora pro meio da sua casa E eu fui lá no mercado e peguei um limão bonito ainda Porque às vezes a outra receita Se vocês não viram, eu fiz outra receita Fubá vai estar aparecendo aqui Foi só choro e ranger de dentro e não emagreceu Mas essa há de dar certo Peguei um limão bonito porque nós vamos sair daqui, querida Boneca Olha a cara da boneca Diz que tem vitamina C Que faz muito bem pro constipado Quer dizer, se você não emagrecer Corde assim, mas gripada jamais Então esprema, fubá, esse limão com gosto, com piedade Pra aproveitar o último card, o último ciúme dele que tiver aqui Pronto, tá lá, ó Nossa, devia ter pego um pano Produção, vocês não pegaram um pano? Eu vou limpar a mão aonde? No rego? Nossa, tá pingando tudo aqui Fica tudo dando risada aí Bando de reganhado Vocês acham que vocês estão aqui pra quê? Pra ser prateia? Aqui não é Luciana Gimedes, não, querida Vocês não tratam mais juízo, não Vocês ficam aí criando bunda Deixa eu lá buscar Pronto, fubá, peguei Agora Nós vamos pegar um talo de gengibre Fui lá na mãe pegar A mãe desenterrou da terra, querida Ela desenterrando o gengibre E a pantera desenterrando As flor que a mãe plantou A mãe quase morreu de raiva Vamos descascando aqui Porque o gengibre tem uma propriedade Diz que é logo de boa, fubá Que eu esqueci Eu ia contar pra vocês agora Mas esqueci qual que é a propriedade do gengibre Mas vou contar uma história pra vocês Senta que lá vem a história Uma vez eu tava precisando trabalhar, gente do céu Não tinha no que trabalhar Eu morava lá em Sorocaba Daí eu tenho um amigo Que era bem gordo mesmo Sabe aqueles gordão que chegam a andar assim Mesma coisa que vendeu dentro de rede Ele era bem gordão Era muito amigo meu, sabe? O nome dele era Kraudivan Era não, é, né? Não sei, eu acho que não morreu E daí só com o Kraudivan, gente do céu Era a pessoa mais trambiqueira que tinha nesse mundo Pra começar Com o Kraudivan tinha um namorado O namorado do Kraudivan Era casado com a mulher O Kraudivan pegou amizade com a mulher Pra poder namorar com o marido dela Fazia 13 anos Que o Kraudivan tava com o namorado dele Que era marido da amiga dele Que ele pegou amizade pra poder andar os três juntos E vocês acham que acabou? Nunca nesse Brasil Vocês não conhecem o Kraudivan O Kraudivan, ele abriu, gente do céu Uma empresa junto com esse homem Eles vendiam Como que fala? Quando você paga uma mensalidade Pra você entrar em grupo de campo Só que eles ligavam pras pessoas E falavam que o primeiro mês era de graça E a pessoa assinava o papel Quando a pessoa ia ver O primeiro mês era de graça mesmo Mas eles tinham assinado por três meses E tinham que pagar dois Tava lá o Kraudivan, trambiqueira O marido da mulher Que levava chifre lá, abriram a empresa E eu falei pro Kraudivan Que eu tava precisando, gente do céu, do emprego Daí o Kraudivan falou assim Ah, então venha trabalhar comigo, né? E eu fui, tava precisando Cheguei lá Era num shopping Daí o que a gente fazia? A gente pegava uma lista telefônica Daquela amarela Quem lembra dessa lista já sabe, né? Tá no grupo de risco E a gente ia ligando Por uma por uma das pessoas Falando que ela foi sorteada É, como eu falo É, contemplada Com um mês lá no clube de campo Só precisava ir lá assinar o papel E a gente passava o dia inteiro, querida Naquela trambicagem Eu na mesa O Kraudivan na outra O namorado dele não trabalhar Porque o Kraudivan quis trabalhar pelos dois Pra você ver onde que tá a coisa, né? Tomara que a mulher disse Ó, não ter assistido esse vídeo agora Ó, e vamos cortando aqui Bem pedacinho, Fubá Enquanto eu vou terminando Contar a história do Kraudivan pra vocês E daí um dia tava eu trabalhando lá Era só xingo no telefone A gente ligava a pessoa A pessoa xingava Era raro os que aceitavam Fubá, que entrava no nosso trambic E eu ganhava por comissão Eu não sabia passar os outros pra trás Eu não tava ganhando muito dinheiro Um dia apareceu uma mulher Lá na porta do nosso serviço Que era bem no centro do shopping Uma mulher gorda que nem o Kraudivan Com a mão na cintura assim Ó, que parecia uma xícara Ela gritava Eu vim aqui pra você devolver meu dinheiro ao Kraudivan E o Kraudivan era bem feminado Eu falava Querida, não sei de que dinheiro tu fala E a mulher falando que ele é o dinheiro Eu sei que eles começaram a discutir O Kraudivan no fim chamou a mulher de gorda A mulher pôs a mão na cintura de novo Uma xícara Falou, você tá me chamando de gorda, Kraudivan? Olhe pra você O Kraudivan pegou assim Cruzou bem a mão Por cima da teta Falou, querida, você não é gorda Ele até revirou o zóio nessa hora Você é gorda Gente, por Deus do céu Essa hora a mulher virou o zóio Vocês acham que gordo não consegue pular? Pois a mulher pulou por cima da mesa Eu acho que ela ia pegar o Kraudivan pelo cabelo Só que ele era careca Então ela pegou pelo pescoço mesmo Que era onde que dava Ele teve sorte da mulher não pegar ele Pelo bico da teta E a mulher grudou no pescoço Chacoalhou Devore meu dinheiro, Kraudivan E o Kraudivan, socorro Devore meu dinheiro, tambiqueiro O Kraudivan, polícia E a mulher, você me devore meu dinheiro Gente, mas foi Um barraco A mulher acabou com tudo Os dois por causa de ser gorda Tentando grudar um no outro Não grudava Porque na bracaca A barriga não deixava Por Deus do céu Parecia a luta de sumô no gel Só que com um grito Com um xingo pro meio Mas parou o shopping Final da história, né? Porque senão eu vou ficar aqui até que hora Falando da vida dos outros Foi parar todo mundo Na delegacia, fubá E a cadela aqui de testemunha, né? Só que daí um dia eu pedi a conta Fui embora Não conseguia passar o zupo pra trás Não tava ganhando dinheiro E não fui chamado da delegacia Isso já faz uns 10 anos Eu acho que deve Não tá acontecendo nada, né? Nem sei se esse vendido Esse cara do Ivan Tá dando nó na turma ainda Mas foi griteiro na pracinha, querida Bom, depois que você cortou aqui Os talos do gengibre Que você já falou O bar da vida dos outros Agora nós vamos colocar, fubá Uma cenoura pequenininha Ai que cenoura feia, gente do céu Parece o dedo da miséria Quando toca no lombo do pobre, né? Falar agora é sua vez Credo Vamos, é... Com fala Tirar a casca também da cenoura Bem tiradinho, fubá Que a turma fica pegando em cenoura Lá no mercado, né? Que se for pra emagrecer É emagrecer na saúde Não é da dor de barriga E nós vamos cortar ela Em rodelinha aqui, ó Pra sortar no liquidificador Já que nós estamos mais gordinhos Faz de conta que nós somos um porquinho Isso aqui é rodelinha Que vai nas nossas costas Gente, a minha barriga Tá mandando beijo, querida Assim que eu tava sentado Na praça com meus amigos Eu tossi o botão da calça E foi pra lá do outro lado da rua Não, mentira Mas o meu imbigo tá fundo já Então nós temos que dar uma emagrecida Como quem não quer nada, né? E vamos colocar também, fubá Esse aqui deu trabalho pra já Um talinho de alecrim Que diz que o alecrim é ótimo No emagrecimento, fubá Diz que acelera Tudo o negócio que tem no corpo da gente Pior que você deita com o seu corpo Pior que você levanta É Giselle e biche Seu marido vai até coçar os olhos Pensa que tá sonhando Não sabe se rela com medo de trair Se tira a mão Não sabe se é sobração Só que a mulher falou Que era alecrim fresco Eu não achei Eu rodei minha cidade Trai de alecrim Foi até no cemitério Trai de alecrim, não achei Daí eu falei pra mãe A mãe também não tinha que dar o dela Mas a mãe deu esse alecrim seco Aqui pra mim Que ela tinha pego da vizinha Que era pra tá fazendo uma simpatia Então eu falei Ai mãe, me dê um talo Desse alecrim Gente, por Deus do céu Eu tenho até pena de pomba Aqui pro meio Olha Mas eu vou usar alecrim seco mesmo Fubá É só tirar só A penuzinha dele Aproveitar aquele alecrim de simpatia Vai fazer assim, ó Dá uma arremessida Que é pra Ver se ajuda a emagrecer melhor, né? Nossa, o ser de enterro Tem isso aqui Eu acho o alecrim com o ser de enterro Pronto, já temperei no alecrim ali, querido E nós vamos colocar também, Fubá Um copo de água gelada A mulher falou que é muito importante Que seja gelada Só que eu esqueci Eu peguei na torneira Vai dessa mesmo Porque a hora que bate o liquidificador Fica quente Não tem por que a mulher Queira água gelada Ela vai querer escolher a temperatura Ou graus da minha água Não faz sentido, né, Fubá? Então vamos colocar aqui também Mas, Fubá, não vai açúcar? Querida, isso aqui é remédio pra emagrecer Não é receita de pirulito Massa do amor, não Que a única coisa que emagrece com açúcar É formiga Que ela come, come, come Aumenta o peito Aumenta a bunda E a cinturinha tá fina ainda E você não é formiga Você é carrapato estrela Então vamos emagrecer, né? Desgruda da égua, carrapato Agora, Fubá Cadê a tomada aqui? Pera aí Tô falando, Jesus Hoje é só eu que faço essas coisas nesse canal Olha, tive que pegar uma extensão É perigoso O apresentador desse canal Morrer grudado numa tomada Porque tem uma produção que não presta Então, agora nós vamos colocar aqui no liquidificador Colocar o bonezinho dele E vamos bater por três minutos Que é pra ficar bem batidinho E sortar tudo Não é o ingrediente que ela falou? Os componentes É uma coisa assim Vamos bater, Fubá, por três minutos, então Agora, Fubá Você precisa coar Porque senão é perigoso Você tá engasgando com um talo de alecrim Eu vou coar na chaleira aqui Porque eu não sei do que foi parar no peneirinho Eu perdi Eu tenho que procurar no meio da bagunça lá Então eu vou peneirar aqui E tomara que dê certo E se peneira a chá Há de peneirar isso aqui também, né? Agora tá pronto, Fubá Ó, ninguém diz A Tang chega a chorar sangue Mas, ó E pra vocês falarem que eu não sou ruim Vou experimentar aqui Pra vocês poderem ver A mulher falou que vocês podem estar tomando isso daqui Todos os dias Antes do almoço Porque daí conforme vai contaminando o estômago do ser Vocês não vão querer outra coisa Não mentira Ela falou que isso aqui traz saciedade pra pessoa Daí a pessoa não quer comer muito Ai, senhor Vamos ver O sabor que tem Fé no pai que a gordura sai Vou experimentar, Fubá Peraí Nossa Mas é gostoso Peraí Parece que você sente o emagrecimento descendo assim, ó E eu só bebi um dedo do copo ainda Ai, senhor Vamos lá Quero amanhecer amanhã esbélteca Peraí Nossa senhora Meu Deus Ai, Fubá Mas tá uma delícia Oi, minha amiga Você tem que beber Oi Beba, minha amiga Beba Ai, faça Que eu dou certeza que você vai emagrecer Ai, farta um pouco de emagrecimento Que ainda Pera lá Ai 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 Que delícia Que delícia Pese Olha É só 200 gramas que tem aqui Que eu queria perder na cintura Peraí É uma delícia Gente Esse é assim Deixa Vamos jogar pro santo Que eu acho que o santo quer emagrecer também Ai, Fubá do céu Olha Deu até sua dor Olha Tô vermelho Mas a mulher diz que emagrece, Fubá Lembre Todos os dias antes do almoço O golpe tá aí, querida Cai tem que é